Fala aí galera, tranquilidade, Deus abençoe a todos aí do canal Pastor Pipeiro, espero que vocês curtam, se divirçam, se registraem com mais esse vídeo, se vocês puderem se inscrevam no canal, não é inscrito, se inscreve no canal, não custa nada se inscrever, deixar teu like, tua curtida e vem com a gente assistindo essas brincadeiras que a gente faz por aí ó, tem que só brincadeira top, só brincadeira top, tá, e hoje mais um dia aqui, diretamente de Serra Alta, brincando aí ó, vou mostrar pra vocês aí ó, olha lá, aí ó, ó, ali o demônio ali ó, JP, se machucou de novo, cortou o dedo de novo, isso aí é só Jesus na vida dele, mas, aí o Mourão, o Brabo, a Pipa de Serra Alta, aí Mourão Pipas, só vindo a direção, e agora vou mostrar o Cruza, do JP, se eu conseguir enxergar né galera, cortou? Ih é, cortou a verde, cortou a verde, não sei se, não sei nem se eu tô, se eu tô, não sei nem se eu tô filmando isso, caiu tua azul, caiu tua pico, galera eu não sei se tô filmando aí não, aí ó, tô filmando aí agora ó, a dele é essa rodando aí ó, ele cortou uma verde, aí ó, ele cortou uma verde agora aí, tá filmado, não sei se eu filmei, consegui mostrar, vamos ver, vamos ver, aí, 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 vai cruzar hoje JP? ó, vê se eu peguei ali, vai ver se eu peguei ali, cortou ela, JP cortou a verde, 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 ela caindo, eu não cortei não, coxa aí, olha lá, de novo sem uma mão, aí, é, tá aí ó, a brincagem é, a mortadeira é verdade, ele é demônio, mas tá falando a verdade, aí, ó ele tá subindo uma ataria Sabe o que o Thiago falou? Porão, semana passada, mano, a gente lá no churrasco do... Lá no Paulinho. Que nada, gente. Ih, caramba. Perdeu o Wi-Fi. Cortaram a antena deles. É isso aí, galera. Valeu, daqui a pouco a gente mostra mais aí. Fica com a gente aí. Vem que vem. Olha lá, cortei lá. Cortei lá, foi embora lá. É muita mortadela, galera. É muito tenteio. É muito tenteio. Não aguenta não. Cachorrão de 57. Mortadela é a invenção da nossa equipe do JP, o Endemoniado. Ele que inventou. Tá? Não adianta falar não. Todo mundo agora quer o mortadela. Mas o mortadela original vem da equipe do Pastor Pipeiro, JP. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não, eu vi, mas ele... Olha, olha. Tá no coração de seu paixão. Olha a corteira. Olha lá. Mais uma, olha lá. Mais uma. Sai fora. Eu tô botando outro cachorro louco de... Olha aí, ó. De cruz, ó. Que coisa linda, ó. Olha só cachorro louco, galera. Olha só cachorro louco, galera. Olha só o papelzinho que eu fiz, olha o papelzinho que eu fiz, olha o papelzinho que eu fiz, olha o outro 57, olha o outro 57, vamos botar aqui. Ah na bolu, vou parar daqui a pouco, que eu mostro, ela é no alto. Cortou o dedo de novo a linha, estava passando lá e lá atrás e ali... Olha cortei lá, já fui embora! É só na barrigada mesmo, sou gordo Ah papai, já foi mais uma É muito tenteio É o pastor, mané Vem no tenteio Vem no tenteio Vem no tenteio Cortou minha antena Pô, me cortou Outra cachorrão de 57 Outra Outra cachorrão de 57 Vamos dar linha e vamos encarar de novo Cortei três, o cara cortou minha antena Com a outra O cara cortou minha antena Vocês viram aí E Pô, agora eu tô com pouco serial, tô com medo de voar Tem que calcular muito bem É Cortei três O cara cortou minha antena, eu fui cortar sem antena mesmo Pra não rir a pipa Voei Já cortei ela, cortei ela Tô pegando, me cortou agora A de baixo me cortou, a de cima me cortou Tô bem, vou botar mais serial na frente Porque eu tô com muito pouco Cortou no meu cabresto eles Cortou no meu cabresto Agora vou botar outra Outra cachorro louco Outra cachorro Era pra desligar forte, agora eu tô mandando É cortado Vamos botar mais serial, botar Não, você não pode estar aqui Não, você não pode estar aqui, você sabe que ele pode vir aonde que ele não chega Tá maluco? Olha o cara, olha o cara, olha o cara, olha o cara Aí embaixo, eu estou banhando pra tu, olha o cara Cadê? Cadê? Um vieto de 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 um vieto Ui, ui, ui Ui Acelera pastor Já cortei ela, já foi Agora vou cortar outra também, cortei outra também Cortei, eu vou cortar outra também Quase Cortou minha antena Foram três, galera, agora, ó. Calma, ó, vou cortar o outro, também assim, ó. Aí, ó, ó. Ó, só, agora, vou cortar o outro. Me cortou agora, agora me cortou, ó. Sim, sem antena. Mas cortei três, galera, não cruza só, cortei três. Vou, três, não cruza só. Tá aí, ó. Aí, meu cachorro, R$97, preparado pelo morão. Vamos ver, ó. O morão vai botar no alto aí, ó. Cachorro louco de R$57, gabarito de machada aí. O morão preparou com a rabiola que eu tava aí, jogada. Olha lá, morão. Olha o tamanho da rabiola, né? Cachorro louco de R$57, ó. Show, aí. Daqui a pouco, vamos mostrar o... Os tosas. Olha lá, aí. Qual o nome do grupo? Do Ingress. É. Mostra o vacão. Daqui a pouco, vamos mostrar o cruza. Tá no alto, ó. Não, não pago, não. Aí. Tá no alto, ó. Aí. Ótima, ó. Quintal do samba, documento estudantil. Tem direito, tem direito. A ingressa, a meia, 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 a meia. O casca dela. Desde dezembro. O negro perdeu respeito pela polícia. Perdeu mesmo? Caètres polícia. Já foi tempo que o negro respeitava a polícia. É que... O que o... Filho, o!!!!! Agora não pode bater mais nada. Aí... Aí... Não quer mais. Olha aí, olha aí, olha aí, a minha. Olha aí. ...veio, quer dizer... ... se encostar, que é processado. É, processado. Não quer mais. Eu não estou no lado aqui. Não... Feltem só aí, ô. Retardado. Pô Doente Olha esse rabiol, pastor Olha esse rabiol Pera, minha Que nossa, ele tava jogado aí Não quer não Ó, JP, bota um gelequim Caraca, tá chato pra caramba aí Deixa ela tossir, cara Porra O JP tá querendo Que sacanear, ó Se o cara entrar aqui, vai entrar nos dois E não vai ter chance de você correr Eita, defumado É Tá o cerral todo? Fureu o caralho Assim que eu gosto Molhou? Molhou, o animal deixou Lá no terraço, na chuva Não, perguntei, só que chuva do vento Eu tenho mania de soltar lá no terraço Só deixei uma de sair pra cá, deixei duas Molhou aí duas Molhou aí duas Até maluco também, né? Mas a outra, tem como salvar, só molhou a lateral dela Fala, eu boto ela em pé Vai pro fundo, a água E já tu rola pra outra carretilha e deixa na estufa Eita Tomou ele uma porradinha bonita Ah, ele Ó Vaiρχando O diabo só fala merda O diabo só fala merda Cara Ele não fala merda Caralho, não é possível Cara, ele não Caralho, ele só vem pra cá pra falar da vida dos outros Vem pra cá, desce, desce Vem pra cá, desce Vem pra cá, desce Vem pra cá, pra falar da vida dos outros Vem pra cá, desce me cortaram me cortaram essa show de bola vamos que vamos o dia está bom, sem sol o dia está top o dia está muito top vamos brincar vamos brincar ali onde está morando tudo é perto mas para comprar onde aqui? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá